Vem lá assistir um espetáculo, Pesano! Respeitável público, seja bem-vindo à Hora do Terror 2019 e é isso que a gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá? Gente, começou o momento de correria, os montos já estão soltos, o espetáculo já foi iniciado. Vamos acompanhar essa correria do parque. Me tira da frente! Agora calma. Gente, é tudo uma brincadeira, claro. Estamos aqui com a Cléo Henri, maravilhosa, produtora desse literalmente espetáculo, que é a Hora do Terror do Mirabilândia. Cléo, conta pra gente mais um ano de espetáculo. Qual foi o grande desafio desse ano? Pois é. O grande desafio mesmo foi trazer essa arte-sicência aqui pra dentro do Mirabilândia, onde a gente associa a imagem do palhaço, que é redundante, uma coisa, eu acho que sonhador, porque o palhaço nos traz alegria e eu colocar o palhaço como uma coisa ruim. Mas esse foi o meu grande desafio e olha que tá um espetáculo. Gente, literalmente, tá sendo sucesso. A plateia foi ao delírio. Não vou dar muito spoiler, porque vocês vão acompanhar aí no vídeo. E é isso. Vamos convidar o pessoal pra vir, Cléo? Sim, sim. Ó, vem aqui, tá o recadinho aqui embaixo, tá o endereço, ó. E muita likes, 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 likes. Conto com vocês. Enquanto isso, deixa o like aí no canal. Big Space. Eu tô tentando ouvir se tem algum barulho aqui dentro. Né, gente? Eu vou conferir. Vamos dar uma olhadinha aqui pra câmera rapidinho. Vocês são aqueles irmãos que faz construção, vlog no YouTube? Somos os irmãos demônios. Somos os irmãos estranhos. Vocês são até bonitos. Yeah. Ó. É, eu acho que eu vou dar uma carreirinha aqui. Ai, meu Deus. E claro que a gente vai saber o que é que tem aqui dentro. É segredo, a gente não pode mostrar. Mas vamos perguntar a expectativa de alguém por aqui hoje. Alguém quer aparecer aqui no vlog? Qual é a expectativa que você tem pra entrar nessa cartola? Rapaz, as melhores possíveis. Espero que me dê bastante susto. Olha aí, é isso aí que a gente tá querendo também. Ai, que personagem é esse? Se vem a cá, por favor. Pera aí, só um minuto. Deixa eu fazer um pouco da entrevista. Olá. Eu sou o acrobata do circo. Estou nesse circo aprisionado. Capturando novas almas para o meu senhor. É com a minha cobracinha que eu mato. Você quer ver um pouco? Eu prefiro não demorar. Fortes emoções e também tem o camarim. Fortes emoções e também tem um camarim aqui, recheado de coisa pra fazer. E eu gostaria de saber o que tem dentro do camarim. E a expectativa de vocês? Quem quer falar um pouco aqui para o canal Big Space? Acompa, Iago Souza Off. De novo. Pode seguir no Instagram, Iago Souza Off. Iago também. Iago Souza, com I-A-G-O, Souza Off. A expectativa é ver o... Eu queria ver o It, na verdade, né? O palhaço PNWise, coisa como PNWise. Mas eu acho que ele tá por aí, rodando. Mas eu queria ver... A expectativa é a realidade, né? Aqui, o evento maravilhoso, super lotado. E, né, vários moços. Mas também, quero que me sigam no Instagram, Matheus Brogui. E o meu aliviança, meu, gente. Viu? Siga lá. Gente, o evento é maravilhoso. Aproveitem. Não cortem o meu arroba. Olha aí, o arroba dele tem. Eu posso sentir o cheiro do medo de todos vocês aqui. Eu não sou alto o suficiente pra você. Mas eu fui alto o suficiente para o Jot. Já que não quer brincar com o PNWise, então vai flutuar! Ai, meu Deus! Homem, como eu te encontrei? Como você está? Não lhe interessa. Ai, como ele é agressivo. Ai, meu Deus. Não tem foto no mundo dele, meu Deus. Eu não quero fazer parte desse mundo. É ele que está com a chave. Está com ele. Eu não. Está com você. Está com você, a chave. É, a chave está com ele. Acaba com a raça dele. É, é ele sim. Vai lá! É! Os olhos mais brilhosos que eu já vi hoje. Tudo bom? Tudo bem? Vocês vieram ao meu espetáculo. Cadê a câmera? A câmera está lá. Lá em cima. Então o vlog da gente aqui no Mirabilândia vai sair amanhã. Vamos sair. Isso aí, parabéns! Palmas! Foi pra você essas palmas! Sim, todas para mim! Vocês são o meu maior espetáculo! A minha atração principal! Melhor ator, parabéns! Me ajuda o meu ação! E você? Você mesmo que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal? Você não é inscrito? Que? Não acredito? Vai lá se inscrever e aperta no botãozinho vermelho. E não custa nada. Ajuda muita gente. PIGGIS PACE